Música Oi, Lely! Hoje já tá puxando em outra coisa Na câmera Hoje nós compramos uma câmera De ré, que a nossa tinha dado problema E... E agora nós compramos uma outra É o retrovisor Olha aqui que chique Você bota lá onde é o retrovisor Porque o nosso retrovisor já não usa mesmo Já não usa E quando você liga a ré, ela aparece aqui no meinho A câmera de ré Só que a gente não vai ligar na ré em si A gente vai ligar direto na... No positivo da lanterna Da lanterna não Não é da lanterna, da ignição A partir da hora que eu ligo o carro Já vai aparecer a ré Porque ele tem esse fiozinho aqui pra mim pôr lá atrás Então quando eu engatar... Se eu for engatar a ré Ele liga aqui Mas não, vai ficar direto Vai ficar direto igual a outra camerazinha que a gente tinha Mas ela pifou e a gente arrancou ela E vamos colocar essa aqui agora Aproveitar também que o fio já tá passado lá É mais fácil né, eu acho Não, eu sei onde passar né Mas é o novo fio de passar Sim, vai ter que passar o novo fio de novo Só que precisa estudar aqui É, parece... Vamos ver né Se vai ser bom Aqui ó Você coloca ele por cima do retrovisor que tem E ele serve já como espelho E aí câmera Aí o Leandro tirou É de ferro o negócio escrito É de ferro a armação aqui? A armação daqui é de ferro Aqui é de plástico Aqui é de plástico E aí agora tá tirando ali Aqui é onde ficava a nossa outra camerazinha Esses fios aí Vou arrumar esse fio também Que tá feio Ó, o Leandro ligou tudo aqui Pra gente fazer o teste da câmera E ó Olha lá Essa câmera tem sempre um negocinho de ré Tá funcionando né Tá funcionando Ela marca a ré direto ali Porque ele só liga quando tem a ré Não é pequenininho não Mas tá bom Não tem problema ficar com aquele negocinho lá no meio não De estacionamento sabe É bom que... Eu tomo cuidado É, e outra É bom que fica vendo Vê tudo lá pra baixo Isso aí ó Tem que colocar certinho a câmera lá Que se não vira de ponta cabeça Tem que colocar ela assim ó Certinho E é isso aí Tá funcionando, tá certo O Leandro é só que tem que fazer agora Uhum Só passar o fio lá embaixo agora E deixar pronto Uhum Ele já tá vindo passando o fio Tá vindo já acompanhando o outro fio da outra câmera O que você tá passando pelos lugares em que já foi vendo E sai por ali adiante Nossa senhora Precisa limpar essa mirna Gente O céu Tá louco É gente Tá acabando o dia E o Leandro tá enroscado Não É que eu tô com a aluna aqui Eu tô ensinando Tá enroscado ainda com essa câmera Na mão gente Pelo amor de Deus É enrolado Cuidei de criança Tomei café Almoçou O que foi não? Sujou a roupa Você não sabe que carro velho tem poeira Olha aí por dentro do negócio Como é que tá Tem que limpar isso aí Não fala de carro velho Eu vou limpar Ai 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 No outro vídeo Ele falou pra dar todos os carros velhos pra ele Aham Falou mesmo Deixa os carros velhos pra nós Carro velho comigo mesmo Ai ai Vamos terminar hoje esse serviço aí né Uhum Uhum Mas ficou bom Deve estar funcionando Aí ó O fiozinho nem apareceu aqui É Ficou melhor que a outra Uhum Outra no cantinho lá Ó Mel Sabe como que o fio chama Fito isolante A fita Ó Fiz um rasguinho aqui ó Aí eu passo a fita isolante Ele isola esse rasgo aqui ó As aulas As aulas Terminou menina Olha lá As crianças lá atrás ó Vai Mel Eu vi Levante os braços Levante os braços Mel Aê A Marina lá ó Cadê? Tá ao contrário É a câmera? Não Tá certo Sim Ao contrário Como assim? A varanda a casa ali Leandro Tá certo Cabeçudo É muito mugango Ficou bom né A câmera Olha lá Mel Tá lá Você tá aprovado Agora vai ficar aceso direto Ele colocou aqui ó Na luz A hora que a gente desliga a luz Ela apaga E quando a gente liga a luz Gente Então a gente vai lembrar também Quando precisar Sair com o carro Ligar o farol sempre Ah e uma coisa boa Que eu percebi ali Se eu deixar ligado aqui ó Se eu desligar Olha lá Desliga lá Mas o farol fica aceso Isso é perigoso O farol fica aceso Isso vai continuar Eu tendo que lembrar sempre De desligar o farol Gente, gente Foi um sufoco fazer esse negócio Ele teve que pedir minha ajuda Para parafusar os negócios Ainda teve que colocar aqui Ele tinha que deixar tudo perfeito Escondeu o pio ali embaixo O Mel Não entrega também Não entrega Não entrega Que ele demora o dia inteiro Para entrar na câmera Eu fiquei caprichoso Ficou bom Ficou E por baixo do carro Você colocou o fio sargento Sim O cara de funcionar É o que? Tá sua Eu sei, velho E outra Tem um monte de lâmpada LED Para a gente colocar novo Olha porque eu demorei Olha meus auxiliares Ah, tá bom Entendi Olha quantos auxiliares tem Olha aqui Como é que trabalha Essa criançada Ele falou Que estava demorando Porque eu estava dando aula Para mim Quando ele falou isso Eu estava ali A 5 segundos Eu estava ali A 5 minutos Aham E você que estava ajudando ele Né meu Nós tiramos duas vezes o negócio Ali e colocamos Né meu Ele é cabiçudo Ele é cabiçudo sempre E aí Ficou bonito Malena Vai lá Bota ela lá Eu vou aparecer na câmera Para ela ver Segura aqui Olha aqui Olha lá Olha lá Quem que está lá Olha lá Quem que é Quem que é É a Dinda O louco meu O louco meu Quem que é É o Daniel É o Daniel O louco meu Ele é mais para o Falso Silvo O Falso Silvo Não Tadinho né O Falso Silvo é muito feio O louco meu Ai que brilho Gente é uma coisa Olha aqui 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 Quando ele grita Ele grita E a goelinha dele É ardida né Igual aquele galo Que está cantando Lens na árvore E aí menino Joe Show Davi Show Davi Joe Ele igual meu pai Pequeno Igualzinho Vou mostrar uma foto Do Joe ali Pequenininho Igualzinho Olha o Davi Olha aqui A gente vamos Vamos Comparar os dois O pai e o filho Nós estamos vendo As fotos ali Mas perdemos a foto Aí a Marisa tirou Aqui no celular Olha aqui Isso não é a cara Do Davi Aliás O Davi é a cara Do Joe né E aqui O irmão do Leandro E ele gente Olha aqui Olha o Leandro Olha o capotopetinho dele A franjinha Com o rodamuinho No meio da testa Não muda não Que figura A dona Rita chegou E tá dando Você quer trocar isso aqui Ele trocou A bisnaguinha Para um pó de café E agora Sim ou não Sim Quer trocar também Mas aí ele fica ficando Com as coisas assim Ele não troca Não ganha Você quer trocar Isso daí Por esse aqui Que eu tenho aqui Sim ou não Sim Sim Mostra o batia lá então O que é isso Brócolis O que é isso É brócolis Você quer trocar o brócolis Por isso aqui Que eu tenho na mãozinha Ou não Meu Deus Não tem coisa Na mãozinha Alho Alho né Alho Você quer trocar a laranja Por esse aqui Sim ou não Sim Mamão Mamão né Mamão Agora acabou Mas tem todos já né Sim ou não Sim Tá Trocou todos esses Por essa água acabada E babada Como é que fala Estão fazendo mágica Agora a Marina Vai Sumiu Ai caramba Sumiu Let's go Figura demais Jona, Mirna Anos 80 E Marina Ó a vovó gravou um pendrive Pra nós Gente Essa vovó tá muito internáutica Faz música dos anos 80 Ó Vai lá pra tia Amanda Um facinho Ela tá imitando Acabou Acabou a música Acabou Acabou Essa vai pro bailinho Que a vovó da sociedade Quem que tá ali Ó lá Então dá beijinho Nadinha Dá beijinho Dá beijinho É um pódio Pega, pega não Ai que amor Ai meu Deus Que amor Ai beijou pra você sair Ai do mar Vamos viajar de Mirna Ó Eu danço ó Ó lá Tô atrapalhando Sem dirigir né filho Ó Então vamos Então vamos Vamos viajar então com nós Bora Duas horas depois E estamos Trocando agora As lâmpadas né amor Os LEDs Porque ó Com as nossas LEDs queimadas A gente comprou agora Um mais forte Aqui no banheiro Tinha assim ó Três LEDs Fizendo mais três E mais três Aí a gente comprou agora Um mais forte também Pra iluminar mais E vamos também Colocar mais aqui na cozinha É Pra ficar mais clarinho Porque eu acho que essa aqui Não era tão forte Agora a gente comprou uma Que é bastante LED Um pertinho do outro Então ela vai ser mais Forte um pouco Mas só do banheiro queimou né Sim Só do banheiro que queimou Vamos Porque lá queimou Mas não queimou toda ainda também né Vamos fortalecer a luz Dessa Dessa casa né amor Vai jogar fora Sim Essa daí sim Que já tá quase toda queimada Agora a gente aqui A gente vai ver Se a gente vai na mercenaria E compra um MDFzinho Bem pequenininho Bem fininho Pra colocar aqui Tirar isso aqui preto também Esse acabamento né Do climatador E colocar umas fitinhas de LED Pra iluminar mais o carro aqui Onde em cima da mesa Onde a gente vai comer e tudo mais Rapaz Olha a lâmpada Ó É forte né Esquenta hein Esquenta E olha que é branco free Vai puxar muito mais energia É mais LED É Então vamos dar pra dar umas melhorias aqui também Rapaz da Lumeia Olha só Uh Pode ligar A gente vem e desliga aqui ó Que é a nossa geral E o mais engraçado de tudo Que quando a gente comprou Eu não sei se nós não pesquisou Se nós não sabia Nós comprou uma fita sem cola Essa aqui tem uma cola atrás Essa aqui tem uma É E nós A maioria delas vem ó E nós comprou com dupla face Era o maior trabalho Trabalhou Essa aí já é inteiriça né Ela vem toda assim ó Com dupla face nela toda Boa Bem boa essa aqui Ó a Leona terminou lá Vamos ver Nossa Que dia Esse cabal é Olha rapaz Tirei a canaleta que tava aí Tinha uma canaleta aqui Agora o Leona vai tirar É a canaleta que vinha aqui ó Essa aqui ó O fio Agora o Leandro colocou aqui Por baixo Por trás E esse fiozinho aqui A gente vai Dar um jeitinho Tentar esconder ele aqui Pra ficar melhor Porque tinha canaleta passando aqui Canaleta passando aqui Ó Agora vamos limpar ali Por isso que eu faço Se eu fosse fazer outro motorhome hoje Ele ia ser bem melhor Sabe por quê? Eu tô fazendo as coisas assim Mais fácil de fazer E com muito mais capricho Eu tirei isso aqui Ficou mais bonitinho né Sim fica menos coisa né Agora aqui com esse fiozinho aqui Eu não sei o que a gente vai fazer A coisa a gente passa Tem que esconder por trás Ele não vai dar Ele tem muito fio aí né É Tá com muito fio aqui Mas aí Depois a gente dá um jeito nele Ficou bom né Clarinho Agora vamos colocar mais aqui Na casa por inteira Tiramos de novo Agora nós tiramos aqui Deixamos melhor ainda né amor Porque a Amanda deu ideia Por que você não faz isso Você é mesmo né mãe Ela tirou Passando por baixo E agora E aí eu falei pra Amanda Amor Você é boa de ideia né E o que você é sem eu Você é muito boa de ideia amor Sabe o que eu seria sem você Igual a música do Pado lá Nada 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 É de música mesmo pensar Melhor que almoçar né amor É Pode ligar lá pra ver A Amanda é fio do MacGyphs né A Amanda é fio do MacGyphs né Uma Gaivinha né Uma Gaivinha velha Tonto Menino Agora sim Que banho é claro Nossa Agora crariou 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 Agora eu só vou Encontrar coisa ali Que eu vou tirar essa Essa Cola Não parece que é chujeira Chujeira Olha aqui gente Onde tem pelo de bidô Tá na tinta Tá na tinta Olha aqui os Os bicos Isso aqui tá bem sujo Porque eu ligo aqui ó Olha os musquitinhos Cola tudo no teto Isso aqui é bom puxar Puxa o cabelo E olha aí E olha se vai ter Aquela Ela tá encardinha Ó Meu Deus Tá me esfregada nela Que horror Essa tinta é boa Quem tiver motorhome Ela pode comprar Ela é bonitinha Mas ó Chique Essa aí é de ônibus velho né Mãe Ela foi de ônibus velho Bão demais Ó Outra coisa que foi muito bom A gente teve que comprar Foi essas caneletinhas né Foi muito bom Feito pra motorhome Eu falei pra Amanda Se um dia tiver Nós for fazer uma casa Vou colocar isso aqui É muito prático É muito bom Vou fazer interno né Interno É muito bom Olha a claridade Que fica em todo lugar E é prático também né Você tira assim Essa tampinha de fora Você já tem acesso Ao ledzinho ali dela Vou mostrar pra vocês o led aqui Tá colado aqui Tá coladinho aqui Vou descolar pra vocês verem Quer que desliga lá Liga aí o botão azul Olha o que eu falei pra vocês Que eu colei na dupla face Essa daí não tinha cola mesmo Ah você não passou uma cola Não bem Ah ela tinha uma colinha bem fraquinha Essas lâmpadas de led 12 volts Que a gente compra Elas vêm assim ó Com esse pitinho aqui Porque ela vem uma Uma fonte né Que você liga na tomada Ela é o led É 12 volts Mas você Ela vem com uma fontezinha Você liga na tomada normal Nós que vamos ligar no carro Nós nem compramos com a fonte Porque ela é 12 E ela já é 12 Então a gente já Porque a gente corta né Corta o pitinho Ele liga direto aqui Na No 12 volts do carro Aí a gente faz um jumpzinho ali ó Com fio Positivo e negativo Leandro Opa Leandro vai fazer ali ó Então aqui Ligado o negocinho Pra colocar certinho aqui O positivo O negativo E ligar é muito simples Só liga de um lado Do outro lado não precisa ligar Você que acha motorhome caro Não é barato mesmo Você ir lá na fábrica Vai comprar É só ter um pouquinho de coragem E pesquisar um pouco Que dá pra fazer E fica baratinho Né Baratinho Também não fica não Porque tudo Tudo que é considerado Uma coisa Pra hobby É caro Né É igual Bicicleta Hoje em dia Não tem bicicleta baratinho Igual tinha antigamente não Porque virou hobby Igual o Fuca véio Fuca véio É só pra quem é colecionador Ficou caro o negócio Então tudo que é pra motorhome Já é mais caro Mas você fazendo Ele fica mais barato Que você comprar Uma fábrica Né Então E a gente é adepto Eu faço você mesmo Sempre fomos né amor E sempre vamos economizar Isso aí Vamos lá mostrar pra vocês Leandro Corlão Negativo Olha só que potente Soltou Soltou Colocou o calorzinho Deixa eu pular aqui Agora eu vou com o calor A luzinha que nós temos Amarela aqui no fundo Clarei quase nada Ainda vai que tá de dia ainda Nossa Tem que desligar lá Eu tô passando calor Nossa Vigem Maria Desligamos lá O negócio Será que porque passa calor Ele entende que tá tendo curto É Ah é porque a gente desligou A geral A chave geral Olha Tá ruim aqui A gente tem que comprar Aquela pastinha né Pra ficar mais fácil De De fazer essas Ligar esses trenzinhos Pequenininho demais O fio muito fininho Deixa eu clarear pra você Deu certo Zezinho Deu certo Mas quanto for mexer com o soldo Tem que ter a pasta O soldo pra limpar o negócio Ó Eita É É que tá segurando o dobrado Tá certo Agora é só colocar Olha que conque já é mais forte A luz aqui Mudou o carro Daqui Aqui debaixo Apaga essa amarelinha Que ela tá ofuscando a branca Aí a branquinha E agora Olha essa daqui ó A diferença A diferença Você vê os ledzinhos espalhados Todos espalhadinhos Vamos Acho que nós vamos Colocar ela inteira Aqui não Vamos colocar só aqui Em cima do fogão Pra ficar mais claro Ali na bancada Aqui atrás Aqui na porta Pode ser que a gente coloque Aqui só Só nessa da frente Em cima do fogão Isso aí Vamos trocar E depois da noite Também a gente vem filmar Uma coisa legal Que a gente fez aqui também A gente separou Setorizou a casa Aqui nessas Como chama isso aqui mesmo? Central de controle de comando Central de controle Porque a gente colocou aqui Aqui a gente vê a voltagem da bateria Aqui a gente liga o aquecedor Liga aqui só Não liga o aquecedor em si Liga o controle Do aquecedor Aqui a gente liga a bomba d'água Aqui o climatizador E as clarabóias Ficam aqui E aqui a gente setorizou Lado esquerdo do carro As luzes do lado esquerdo E aqui as luzes do lado direito Então ó Aqui as luzes Do lado do Leandro Ele ia estar apagado Porque esse botão aqui Tá apagado Se eu ligo aqui Acende ali Acende Não Aqui esse botão fica Então A mão desligando O lado de cá Pode deixar esse lado ligado Sem problema Sim Aí o Leandro pode mexer ali Se desliguei aqui Ele mexe ali Com a luz da luz do lado de cá O problema não é choque Porque o 12 volts Não vai dar choque O problema é você queimar Alguma coisa no carro É queima o fusível né Porque aqui dentro também Dentro dessa Aqui a caixinha aqui atrás É cheia de fusível Aqui ó E tem todo esse bagunceiro de fio E aqui fica uma caixinha de fusível Então se a gente É Dar um calorzinho a mais No fio ali Queima o fuzil Ele estoura Porque ele acha que é curto Queima o fuzil Ai ai Então ó Você foi fazendo a sua casa Em seu motorhome Setoriza assim Parte de um parte Parte de um parte E o outro parte Né amor E essa aí Menina no mundo Sempre inovando Para melhor nos atendê-lo Sim senhor Esse panquinho aqui Não vai aguentar muito tempo Ele está dando uns estralos 80 quilos Oitenta aliado Em cima de cinco Oitenta Você está criando uma pancinha Em cima de cinco Tem um quilo o negócio E você está criando Uma pancinha E você está aguentando Aqui que eu leio Você está aguentando A vergonha né Eu também estou Dando uma engordadinha Estou virando uma leitoinha Engordando pra tal É que você está Aumentando o peso Em cima do banquinho Tadinho Não vai aguentar Vamos terminar o serviço Aqui Já afoguei com essa fumaça E três vezes já Três vezes Minha amor Gente Mudou o carro É muita diferença Olha aqui a diferença Das duas lâmpadas Quero ver a noite Como é que vai ficar Tá bem Claro Tá bem É até ruim Vou ver as perfeições Ai ai Tá bom Vamos mudar Essa aqui de baixo Agora Olha aqui gente Está escurecendo lá fora Só a luz do banheiro acesa Agora a gente vai acender As outras luzes da casa Como que mudou Mudou o carro A claridade Da casa Nossa Ficou bom hein Ficou muito bom Ficou bem mais claro Já se tem a perfeição Olha Nossa Clareou bem Vamos ver o consumo agora né Tá vendo Essa aqui a gente não trocou a diferença E essa aqui também De baixo aqui não A gente trocou as laterais Ah é Que ela não deu a fita A gente colocou um pedacinho Deixou um pedaço da outra que estava Olha a diferença Ela tem um espacinho assim Ela tem 4 led a mais Sim Então ela é o dobro Então quer dizer que aumentou 4 vezes mais a luz aqui Então acredito que vai consumir um pouco mais Então tem que ter economia Ah sim sim Vai consumir um pouco mais É pouca coisa também Tudo aqui no nosso carro é 12 volts É 12 volts E outra Nós não deixa todas ligadas Nós não deixa todas assim Nós estamos na cozinha Nós deixamos só essa ligada Sim Nós estamos aqui na cozinha Mas a bancada aqui já clareou bem mais Que toque Nós estamos comendo Mas o que nós fazemos sempre Que ela apaga essa aqui E fica só com essa Quando a gente está comendo Isso Show de bola gente Ficou bom demais E outra Se espantar com claridade Não Tem amarelinha Ah é Claro E a gente estava ralando Vem no banheiro Com aquela lampadazinha Bem Nossa Estava terrível Tinha 6 leds funcionando Só daquela fita Agora temos um banheiro Luminoso E ficou bom aqui né Ficou muito bom Corga de chão de bola Ah tem que tirar só Esse negócio aí do teto agora Retirei Então é isso aí minha galera Vamos agora Acho que talvez Nós vamos na onde morrer Jogar um bingo agora à noite Vamos ver Vamos ver se a gente vai Se anima Ou se não Até amanhã Até amanhã E o bingo vai pra amanhã E o galo cantando O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E pra ajudar o nosso canal Não esquece de deixar aquela curtida Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Ativar as notificações E compartilhar com os amigos Não perca as próximas aventuras E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E ativar as notificações E ativar as notificações Obrigado.